Música Eu sou professor da rede estadual, trabalho em Ribeirão das Neves, na escola estadual João de Almeida. A nossa escola está parada em prol da luta da educação em Minas Gerais e contra a reforma maliciosa e maldosa do governo Temer que vem tirar direito dos trabalhadores, não só dos educadores, mas de todos os trabalhadores no país. Nós estamos aqui mobilizados, a minha escola inteira parou para poder participar desse movimento e conseguir a vitória que é garantir os nossos direitos. E vamos começar então esse ato contra a revolta da Previdência que o maior ano que Minas Gerais já realizou. Bom dia, trabalhadoras e trabalhadores! Está começando um dos maiores atos que já aconteceram em Belo Horizonte. Queria eu aqui pedir licença aos trabalhadores e trabalhadoras que também estão dentro dos ônibus, que estão passando aqui, que esse ato hoje é um ato para derrotar essa falsa reforma da Previdência. Nós falamos falsa porque a reforma vem da nossa cabeça com essa boa. Agora, eu preciso do Temer que fazer, e sem quadrilha, que o preço do seu nome é fazer. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Nós falamos que temos o nosso direito de aposentar. Por isso nós estamos no mais de 100 mil milhões. Bora Temer! Toma Temer! Tivamos no nosso direito de aposentar. Por isso nós damos um milho de sete mil milhões... Obrigado.